Logo, já já, vocês vão estar fazendo isso Mídia mágica E na mídia mágica, eu posso fazer imagens, elementos gráficos e vídeos Ali eu vou gerar uma imagem Eu vou simplesmente colocar qualquer prompt O prompt que eu coloquei ali foi muito horroroso Professor soldando uma placa de ferro em um portão E aí, escolha a forma como vem Qual é o estilo, qual é o modelo Que tipo de arte que eu quero Qual a proporção que eu quero Até para eu saber em quais Por exemplo, se eu for usar em redes sociais Muito bom, Ian Show, isso mesmo É muito legal E daí, então Olha lá as imagens que traz E aí eu posso gerar novamente Ou posso simplesmente utilizar as imagens já geradas E uma atualização maravilhosa Que chegou aí, pessoal São os vídeos Você pode agora, através da mídia mágica Criar vídeos curtos Tá bom? Simplesmente utilizando a IA E agora nós vamos para a parte melhor Tomara que funcione Aqui nós temos o texto mágico Que nós também vamos entrar lá E agora, a conta teste Pronto, Salete e Marcela Agora chegou a hora de verificarmos se de fato vai funcionar Vamos lá Vamos lá, então Vamos lá Entrando Isso Façam a leitura do QR Code Vamos lá, pessoal É para todo mundo, né, André? Oi? É para todo mundo, né? Para todo mundo e com a conta pessoal, tá? Não precisa ser a conta institucional não, tá, pessoal? Isso é uma conta teste Aqui eu entrei Entrou? Show Então, acredito É até bom, ó A gente vai aprendendo Dream Lab apareceu para mim Já gostei muito Lua, aproveita que é até sexta, tá? E quando a conta institucional chegar O Dream Lab que você diz na conta teste Ou na sua conta? Fala para mim aí Ai, já gostei muito Muito legal isso, Lua Esses feedbacks agora são maravilhosos Pessoal, quando eu puder Já saí dessa tela Para eu poder entrar lá na tela da conta teste Tá bom? Quando eu puder, ok? Quando eu puder sair dessa tela aqui Já me falem Para poder ir para lá, tá bom? Ou já anotem esse código Isso, vamos dando ok aqui Vamos fazer esse chat aqui Vamos lá, pessoal Entrou? Já coloca aqui, ok Isso, ok O Clayson, Dayane Show Boa, Nicole, André Daqui a pouco eu não vou conseguir mais ler Vamos lá, pessoal A Dineia, Carlos, ok Vamos lá O pessoal que está aí nas turmas Boa, Marcelo Muito bom Pronto, fechou Podemos ir Vamos lá Deixa eu sair aqui dessa tela E aí, pessoal Olha, o que eu tenho que fazer? Simplesmente Eu tenho que ir aqui Lá no início Da plataforma Ainda está sendo compartilhada essa LED Tá Agora sim Ó, Carlos não conseguiu Você pode ajudar, Marcelo? Está ali em cima Está no chat, pessoal O código Ah, vai precisar do QR Code Vai precisar do QR Code? É A Sônia mandou ali com o QR Code Mandou? Isso Obrigada, Sônia Ah, legal Muito bom Boa Sônia, foi rápido, hein E aí, pessoal Olha só Aqui eu tenho As contas Oi Oi, Salete Fala Não, não fui eu Alguém abriu Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Carlos, tudo ok? Show Boa, Sônia Muito bom Boa, agora foi Show de bola Tem gente que não conseguiu Tem gente que não conseguiu Ok O que que houve, Lilian? Tá, o código está aqui em cima Sônia, vai ajudando a gente aí, Sônia Repete o código Isso Boa, Marcelo Show Ah, Marcelo Achei que tinha sido algum aluno Show de bola, Sônia Algum professor Show de bola E aí, pessoal Olha só Vamos, vamos nos ajudando aí Aqui eu tenho todas as contas Aqui são as contas que eu tenho do Canva No caso, essa é a minha conta pessoal E aqui são as minhas duas contas Da empresa onde eu trabalho Que é uma empresa É uma startup Que ela é parceira do Google for Education, tá? E aqui é a minha conta pessoal Bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui nas equipes Encontrar a equipe Onde está a equipe teste Olha ela aqui E ela está vinculada À minha conta Pessoal Então tem que estar aqui Aqui em cima A conta teste E eu tenho que estar aqui Na minha conta pessoal Ok Vinculado certinho Estou na plataforma de forma correta E aí Olha lá Olha aqui O que nós vimos logo lá no início E era o que a colega acabou de falar O Dream Live está aqui No Droptober Mas aí fica por conta de vocês Até sexta-feira Conferir os últimos lançamentos Que foram ontem, tá pessoal? Não perde tempo não E vamos logo torcer Para que a conta do Sendak chegue logo Então, vejam só Menu à esquerda Eu tenho os projetos Que eu já Eu vou fazendo E o projeto Vem para cá A marca Que depois você pode criar A sua marca Os apps Que é onde mora todo Onde nós nos acabamos De encontrar Várias coisas As atividades Que nós fazemos E o Dream Live Que está aqui Conseguiu entrar? Ah, está ok Está vendo por aí E aí pessoal Vamos lá Vamos abrir então Aqui um template Nós vamos aqui Para um docs E aí Eu preciso saber Qual tipo de documento Que eu quero Eu quero um documento A4 Vamos lá Pesquisei ali De forma aleatória E pessoal Olha só Dá uma olhadinha Em tudo que você Vai ter acesso Quando o Canva For Education Chegar para vocês Salete Tudo ok Com a minha tela? Tudo certo Amar aparecendo Ok Quanta coisa Quais são Quais são as turmas Que nós estamos aqui Falando O que eles utilizam Num docs Coloca aí para a gente Para mim pessoal No chat Você usaria um doc De que? Quais são as turmas Que estão aí? Alguém aí Me dá alguma referência Para eu não falar Algo tão vazio Processos gerenciais Já tivemos alguém Confirmando aqui Processos gerenciais Ok Farmácia Ok Boa Vamos ver O que tem? Olha lá pessoal Ok Cuidado Olha só Quanta coisa Olha só Show de bola Logística Estou ficando aqui Maravilhada Eu já estava feliz Por estar aqui com vocês Vendo esse povo Todo maravilhoso Gente Olha isso Olha isso Que vocês vão ter É só pegar e usar O For Education Você vai poder usar Está ok? Ok Administração Vamos lá Vamos jogar outra aqui Para a gente entrar logo lá No texto mágico Na mídia mágica Na mídia mágica Gente Eu já misturei aqui Ok Todo mundo de acordo E aí Eu posso personalizar este modelo Ou posso olhar todos os outros modelos Que estão mais ou menos iguais Aquele que eu escolhi Que atende as minhas necessidades E ainda posso explorar mais Gestão Gestão empresarial Tudo que está ligado A minha busca Que está lá em cima E daí então Eu posso Tanto favoritar Como eu posso Inclusive Pessoal Que é maravilhoso Seguir Este creator Tá? Por quê? Eu vou seguir Toda a minha linha De planejamento Me baseando Nas ideias No design Que ele traz Dentro do Canva O Canva sempre vai me trazer Como sugestão E daí então Eu vou Eu vou então Editar Este modelo André Eu posso usar Do jeito que ele está? Pode Gente Você só vai ter que ter cuidado De mudar aqui o telefone Né? Senão o povo Vai ficar de olho Na sua empresa E vai ligar Para a empresa dos outros Ou para um telefone fictício Não dá certo E tirar também O nome dele Colocar o seu Colocar o que você precisa E trocar tudo Trocar tudo Você pode simplesmente Chegar aqui E Delete Andréia Como é que você fez isso? Gente Vocês conhecem Um control Z? Tomara que funcione Gente Ai que medo Né? Ou o control Z Ou essa setinha aqui Pessoal Ó Que eu adoro Ó Apaguei Olha a setinha aqui em cima Ó Deixa eu fazer E assim pessoal O legal de nós olharmos Esses templates É que a gente vai aprendendo Um pouquinho Sabe de que? De design O pessoal aí Que não é de design Que tem Né? Dificuldade em escolher É assim TDAH Igual a Andréia Félix Que faz tudo ficar Depois de não tá bom E faz dez vezes E mesmo assim Ainda não tá bom Mas beleza Olha só Aqui Eu tenho um texto Isso mesmo Ian Isso mesmo E aí ó O que que aparece aqui? Texto mágico Percebam que eu não digitei nada Eu estou utilizando Já o próprio texto Que está Nesse template Tá? E olha só Eu vou fazer uma loucura Aqui agora Salete e Marcelo Não quero nem saber Não quero nem saber Vou botar o povo aqui Tá bagunçado Ih Mas não tem como mandar o link Para o povo todo Né? Só se fosse o O QR Code O link Você pode copiar no chat Andréia Se quiser Pode mandar no chat O link Vou mandar E aí quem conseguir Tá bom? Entra aqui pessoal Entra aqui Vai criando o template Se quiser Pode copiar esse primeiro Pode apagar Pode clicar aqui E fazer a mídia mágica Eita meu Deus Olha o povo entrando Olha lá Continuar a escrever Encurtar Reescrever Deixar mais divertido Olha lá Ele já me traz A ideia Com a escrita mágica Ó E eu vou substituir Tá? Vamos lá pessoal Quero ver vocês aqui mexendo Vambora Pode entrar no 2 E criar outro template também Andréia Onde eu pego tudo isso? Aqui gente Olha Vocês vão ficar Maravilhados Em elementos Olha só A gente buscou A gente buscou Buscou Por Administração Certo? Olha lá Nós temos elementos gráficos Nós temos fotos Deixa eu ir pro 2 aqui Tá ficando lindo ali Já vi um rosa Olha só E aqui eu tenho Vídeos Olha lá pessoal E vocês vão ter ainda Direito Direito não O For Education Você pode remover o fundo Tomara que não desse Ian já tá aqui comigo Ian Muito bom E olha lá pessoal Ó Você pode deixar esse vídeo aqui Sem o fundo E trabalhar tudo nele Tá? Então É com vocês Eu tô achando maravilhoso Tudo isso aqui Já tem um template ali Todo rosa Imagino que essa empresa Vanessa Seja já de Um Um Grande Beauty Não sei o que Né? Muito bom pessoal Adorei vocês aqui Vimos ali Mídia mágica Certo? E agora Vou abrir um outro aqui Daqui a pouco Vocês vão poder sair daqui também E vir pra cá Vou abrir aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Um post Para o Instagram Tá? Olha lá Ele já vem nas medidas certinhas Que eu quero Se essas medidas não funcionarem Não forem a que eu quero Eu posso redimensionar E procurar a medida que eu quero E também Qual A categoria que eu quero Beleza? E olha só Eu venho aqui Em Apps Voltem pra cá agora Pessoal Olhem pra cá Tá? Em Apps É onde mora o coração Do Canva for Education Tá? Aqui Olha só A quantidade de aplicativo Pessoal Que vocês vão ter Falando de IEA Todos esses aplicativos Eles trazem Eles são realizados Através da IEA Tá? E de E aplicativos Que são parceiros Do Canva For Education Ó Não tem como dizer Que não conseguiu Fazer o trabalho Não é Ian? Fala comigo aí Ian E aí pessoal Ó Nós vamos aqui ver A mídia mágica Que foi aquele Que eu mostrei lá Ó Mídia mágica Mostrei os patinhos Mostrei onde nós escrevemos O prompt Criação de elementos De imagens E de vídeos E aí pessoal É só deixar A imaginação E a criatividade fluir Tudo ok pessoal? Show de bola Deixa eu voltar pra lá Pra bagunça Que o povo tá fazendo Olha a Salete Olha isso Eu fico maravilhada Com esse povo Olha isso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E aí pessoal Vou voltar lá Pra minha apresentação Pra gente terminar Opa Deixa eu fechar só aqui Deixa eu voltar aqui Pra principal Salete Tudo ok aí? Tudo certo Minha tela tá ok E aí Tá agora É Tá no início Tô agora indo Pra minha conta De equipe pessoal Onde está Vinculada A minha apresentação Aqui de vocês Vou já lá Para o final Que agora pessoal Eu tenho Eu procurei Eu fiz uma curadoria De um vídeo De uma mensagem Que assim Vem do fundo Do meu coração Pra vocês Tá? Deixa eu botar Aqui o template Tá apresentando Em tela cheia Fala pra mim Agora tá Tá Pessoal Opa Deixa eu baixar aqui Essa Esse é o topo da página Do Canva for Education No Facebook Tá? Nós estamos lá Mais ou menos Com 8,4 Mais ou menos não 8,4 mil membros E eu te convido agora A fazer parte Da página Do Canva No Facebook Tá bom? Qualquer coisa Se vocês não conseguirem Fazer a leitura Agora desse QR Code Depois eu trago Aqui pra vocês Tá bom? E aí A gente Lá Faz todo tipo De modelo Vocês podem chamar A gente No direct A gente vai Te ajudar Tá ok? E daí Então Olha só Quando a circunstância Ela é boa A gente deve Desfrutar Quando não é favorável A gente deve Transformar E quando não se pode Ser transformada A gente se transforma E aproveita Esse corpo maravilhoso Que mexe pra lá Puxa pra cá Mexe pra lá Briga com um Grita com o outro Nessa net Né Marcelo? E traz oportunidades De inovação Pra você trazer Pra tua vida E daí Então Pra gente Finalizar Esse momento Fantástico Que eu acredito Que vai ser Só o primeiro Não adianta Pessoal Retirar a água De quem nasceu Pra ser fonte Trago as minhas Considerações Todos os elementos Todos os designs Nenhum foi retirado Do campo A matéria Que traz a mim Sobre os Prontos Que está Dentro do blog Do Google Ok? Do GG Grupo de educadores Do Google E daí Então Meus agradecimentos Com certeza A Salete A professora Mel A Marcelo E a todos vocês Que com certeza Eu vou estar ainda Em Joinville Pra dar um abraço Um beijo Em todo mundo Que eu estou falando aqui De forma online E aí É isso Esse é o Canva for Education Muito bom Andréia Muito bom O pessoal Conseguiu ali Conseguiu Interagir ali Na tua apresentação Pessoal Se alguém tiver alguma dúvida Quer fazer alguma pergunta Ali pra Andréia Aproveite e fazer pelo chat Pode abrir também O microfone E fazer A sua pergunta Agora é hora Eu acho Que ali com o acesso A A sala teste Ali que a Andréia Proporcionou O pessoal Como a gente Já Vislumbrar ali Todas as possibilidades Que a gente vai ter acesso Ali com o Canva For Education Que o Senac Vai disponibilizar Pra todo mundo Pra todos os integrantes Do Senac E aí O legal é ele Realmente Ir ali Vasculhando Tudo que As possibilidades Que existem ali O pessoal Tá perguntando Do sorteio Andréia Estão agradecendo Muito Tua explanação Perguntando Do sorteio Eu tenho Uma pergunta Sim Vamos lá Marcelo Marcelo Tem que ser Uma dentro Daquelas Que a gente Combinou Botar Não vale Ser Nenhuma Fora Não Não sei Não Porque eu não Combinei Nada Vou fazer Uma bem Difícil Primeiro Última chance Pra quem Quiser Ganhar O brinde Preenchendo A lista De presença Eu estou Acompanhando A gente Já está Com mais De 300 Pessoas Que preencheram A lista De presença Um público Fantástico Andréia Eu fiquei Uma dúvida Quando você Falou Do Canva Pro Você falou Que a diferença Que você usa Os templates Pra comercializar E no educacional Você não poderia Mas o Canva Pro Ele tem Muitos Muitos modelos Que não são Liberados No Canva Normal No Canva Gratuito No Canva Pro Todos aqueles Que estão Bloqueados Digamos Eles também Seriam liberados Estão Sim A única diferença É que você Não pode pegar Por exemplo Um modelo Que está lá Disponibilizado Pra você E fazer a venda Direta Daquele modelo Do jeitinho Que está ali Né? Perfeito Daí você Criar De sua autoria E fazer a venda Em uma palestra Ok De uma forma Educacional Andréia Eu quero fazer Um planner Se você Criou esse Planner Desde o Início Não pegando Nenhum Template Nenhum Objeto De um Outro Creator De um Creator Do Canva Você pode Se comercializar Você pode Inclusive Pedir Para o Canva Imprimir E o Canva Entrega Na sua Casa A quantidade Que você Quiser Tá? Nossa Não saber disso Que bacana É Quando você Vai Compartilhar Eu já tirei A tela Quando você Vai Compartilhar Você tem lá É Imprima Com Canva E lá ele te dá Os valores O tipo de papel Que você quer E a data De entrega Só que é claro Uma das alças Um dos objetivos Da tecnologia digital É de fato Cuidar aí Da nossa natureza Também Então se você Pode tornar Algo colaborativo Se você Pode usar A plataforma Para não Não haver Impressão De materiais Né? Se hoje Você pode Criar ali Um Por exemplo Um cartão De visita E baixá-lo Em pdf E direcioná-lo Aí de forma Digital Por que você Vai imprimir? Não é verdade? Olha só já A gente Ensinando As futuras Gerações Olha aí Os profissionais Do futuro Que se fala Tanto agora Não é verdade? Tá bom? Pode criar Uma logo Sim, sim Como Ah pessoal E a Canva Tá? Canvas É outra coisa Canvas É um tipo De aplicativo Como o Canva Pode ajudar Na criação De um novo Negócio Tauan Aí eu vou Te fazer Um convite Depois eu vou Pedir para Salete E Marcelo Te passarem O meu Linktree Que são todas As minhas Redes sociais Tá? E vou fazer Um convite Para vocês Também Pessoal Salete Marcelo E todo o Senac Do Brasil Todo Entrar na Nossa comunidade Do Prof Ajuda Prof Tá? Lá é uma Comunidade Em que Nada se vende Ali Nada se vende Nada se compra Lógico E a essência Do grupo É a troca De informações É a troca De experientes Nós estamos Hoje lá Com mais ou menos 920 professores De todo o Brasil E estamos Voltando com Mentorias Toda sexta-feira De forma gratuita Tanto mentorias Para De Canva De Do Class Dojo De todas as plataformas Que a gente tem ideia E a gente traz Também mentores De fora Que queiram E a gente Traz pessoas André Eu nunca fiz Uma mentoria Vem que a gente Vai te ajudar Isso não é problema André Se você puder Já deixar os contatos Das tuas redes sociais Ou também Do contato do grupo Aqui no chat Eu acho que facilita Já que a gente Já está com Mais de 400 pessoas Aqui Então já convida Para todo mundo Te seguir Eu vou fazer o seguinte Isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou compartilhar Uma das páginas Que estão Com o Deixa eu ver aqui Que está Com o Linktree Que fica mais fácil Qual é a tela Que está aí Salete Fala para mim Por enquanto Está A gente se atuma Usando um código Convite Ok Então deixa eu mudar aqui Está na minha conta De teste Está aqui O Canva Está na conta Da Agora está Na tela Da palestra Né Abrindo o app Agora Ah Tá Então peraí Deixa eu fechar Ah está aqui Beleza Deixa eu voltar Então aqui Para essa Página principal Isso Ok Dá para ver A apresentação Ali embaixo Oi É porque Ela abriu Aqui na tela Onde está O Teams Ok Está aqui Deixa eu até Aumentar ele um pouco Ah não vou conseguir Vê pessoal Se vocês conseguem Acessar o Linktree Que está aqui Não está aparecendo Ainda André Não ainda Não Está Está em uma outra tela Não está nessa Que tu está Está na tela principal Não está abrindo O app para o computador Uma outra tela ainda É Deixa eu Deixa eu fechar tudo Pessoal Que é mais fácil Ah Pessoal E agora Agora está na tela principal Ali Na principal Isso E agora Ah tu clicou Em cima da apresentação Mas ele está Como ainda abrindo A apresentação Ok Abrindo o app Né Isso Beleza Deixa eu fazer o seguinte Pessoal Peraí Está aqui No chat O meu telefone Tá Está aqui também O meu e-mail E o sorteio Calma pessoal Já vamos fazer o sorteio Está aqui também Pessoal O meu e-mail Tá Só mandar aqui Um zap Ou qualquer coisa parecida Eu estou à disposição de vocês Tá Lá na comunidade É Lá na comunidade Claro Carlos Fica à vontade Ah meu Deus Pessoal Mas antes do sorteio Pessoal A gente vai fazer Uma foto Eu quero que o pessoal Abre as câmeras Para a gente Poder uma foto Fazer um registro Bem legal Do nosso encontro Vamos lá Todo mundo abrindo As câmeras Quem pode E aí Depois da foto A gente faz o sorteio Tá Prometo Eu vou parar De destacar vocês Para a gente aparecer Várias pessoas Agora é a hora Agora eu quero ver Quem estava aqui A Jamila Eu já conheci Galeria Grande Eu estava atrás de você Jamila E tu me falou Tu ficou quietinha É que eu estava no auditório Ajudando as turmas Que estão assistindo A Galeria Grande Agora está Eu fui e voltei Tá desculpada Tá ficando bonito Bora abrir as câmeras Se não tiver uma tela Cheia de câmera Não vai ter sorteio Bora lá Tá ficando bonito Se tiver uma tela fechada Não vai ganhar É isso aí Galeria Grande Já vão sorrindo Tem bastante gente aí Olha só a coisa linda Isso aí pessoal Salete tem a foto animada também Tá Sabe disso Fota animada É Bora fazer então Vamos lá pessoal Tá na hora Agora Fota animada então Vamos lá Isso Vai pessoal Fota animada Foi Salete Vamos ver a animação Desse povo aí Para o sorteio Cadê a animação gente Eu não vou ficar aqui Sozinha não Isso Isso aí Foi 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 galera Muito bom Show Show de bola Agora Marcelo Vamos fazer aí Então o sorteio Estão esperado aí Pela galera A gente tem dois sorteios Para fazer hoje Não é Marcelo Isso Isso Deixa eu Deixa eu baixar aqui A planilha Atualizada E aí a gente vai fazer Dois sorteios Pessoal Um De Segunda-feira Que a gente não conseguiu fazer E aí o outro Agora De hoje Vamos lá Só vou tirar Alguns dados Aqui E aí E aí eu libero Para a gente fazer O sorteio Bora lá Vou compartilhar Então minha tela Pessoal A gente teve 440 Pessoas respondendo Aqui Mas o primeiro De segunda-feira A gente teve 5 7 8 578 pessoas Com a primeira linha Deu 579 Então eu vou botar De 1 a 579 E aí Bora lá Esse vai ser De segunda-feira Tá pessoal Número 250 Vamos ver Quem que é O Sortudo Aqui No 250 250 Ó Sinac Joinville Gabriel Ozentaski De Godoy Conhece Salete Gabriel Da turma da noite Se manifesta Se tem alguma turma Se tiver aqui hoje Também Se manifesta Mas se não Vai ser Como foi de segunda-feira Esse foi de segunda Esse foi de segunda Então tá gente Agora então A gente vai estar enviando Do brinde Que conheço Gabriel Pode falar aí Coloque no chat Como que é o nome dele Coloca aqui no chat Ah boa Gabriel Pera aí Deixa eu ver Não posso confundir As listas Deixa eu ver Se é essa lista Aqui agora Eu falei 250 Né Mudou isso Opa Será que eu excluí Calma aí gente Muita calma nessa hora Transparência Transparência O sorteio Foi 250 Contra o Z Diz o A Lilian Vocês estavam aqui Comigo Era o Gabriel Será que eu estou Marcelo Pra nós A tua tela Parou só na semana Do livro 440 respostas Ali A gente não tá Não era 254 Tá gravado Agora A gravação Tá Depois Depois Vamos compartilhar De novo A gente vai Verificar ali Certinho Mas O sorteio Foi 250 Ok E essa lista De 578 Isso Será que eu vi Errado? Coloquem no chat Aqui gente 250 Tá aparecendo A Letícia De Jaraguá do Sul Agora É isso mesmo? Vamos ver os comentários Vamos comentar no chat Alguém que estava De olho Aí Letícia Sortuda Bem A princípio É a Letícia Tá gente Depois a gente vai Verificar na gravação Se eu dei Se eu deletei Alguma linha E tal Mas esse é de segunda Fechou Agora vamos Para esse de hoje Esse de hoje Aqui eu tenho Aqui na lista 437 Então vamos lá Para o sorteio Não está aparecendo Para a gente A planilha Tá Marcel Só para te dizer Ali Não A gente está Com a planilha Na tela Mas essa É a Leva até o final 414 Maurício 414 Presentes Aí deve ter Mais para baixo Tu consegue Só para a gente Acompanhar Agora O sorteio dessa De hoje O Marcelo Travou Ou é impressão Minha Travou 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 Vamos esperar Que o Marcelo Voltar Espera aí Deixa eu ver Que ele Calma Que ele nos passou A lista de presença Deixa eu ver Se eu consigo acessar Por aqui E a gente Alguém consegue Chamar o Marcelo Ali Estou acessando A lista Aqui tem 447 Respostas Deixa eu abrir Aqui É o Marcelo Está respondendo Aqui no chat No whatsapp Voltando Está quase voltando Agora tem 448 Vamos ver Que o Marcelo Vai Estou abrindo A planilha A planilha Pessoal Como é isso Um momento Salete Enquanto isso Eu estou colocando O link Aqui das redes sociais Está bom Isso Ó Abri a planilha Aqui 448 respondentes Vamos lá O Marcelo Deixa eu ver Deixa eu ver Se ele está Conseguindo Aqui voltar Eu vou tentar Colocar o Na minha tela Bora lá Então Agora deixa eu Compartilhar Minha tela Aqui Só um pouquinho Vamos lá Agora compartilhei Minha tela Está todo mundo Vendo aqui? Ainda não Salete Está indo Espera aí Agora está na lista De presença Isso Olha então 498 448 respondentes Correto? Isso E aqui A nossa tela Então do solteador Né? A gente vai colocar Do 1 até o 448 Todo mundo acompanhando? É isso que vocês estão vendo? Todo mundo Então vamos lá Bora lá Vamos lá Qual é o número Que saiu? 350 Bora para a lista Quem é o 350? 350 Michel Michel Duarte De Jaraguá do Sul Esse é 400 Não 350 É aqui pessoal O número que vale É esse número aqui Da coluna Não o número Do preenchimento Aqui do ID É o número da coluna 350 Michel Duarte De Jaraguá do Sul Ele está por aí? Aluno de contabilidade Responderam ele no chat já? Aham Isso Parabéns Michel Muito bem Parabéns Michel Então é isso aí pessoal Os dois de Jaraguá Os dois de Jaraguá também O outro também é Jaraguá? É Letícia Nada Então está tudo certo Então pessoal Parabéns pela participação De todos A gente quer agradecer Então Aí a presença De todas as turmas Os professores Que estavam aí com a gente Olha lá o pessoal Dando tchauzinho Então tchau para vocês Pessoal Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Pronto Voltamos E também vou agradecer Novamente A nossa Palestrante da noite A Andréia Andréia Brigadão mesmo Muito agradecida Pela prontidão do teu Aceite O nosso convite De você participar Com a gente Então na nossa semana Do livro da biblioteca Que traz aí um tema Desse ano Muito importante Que a gente Acha bem relevante Para a discussão Na área de educação Que é a inteligência artificial Então todas as unidades Do Senac Estão com atividades Presenciais também Espero que vocês Participem também Nas bibliotecas Tem várias atividades Que vão gerar brindes Em cada unidade Participem em cada biblioteca Das unidades de vocês E agradecer a presença De todos Então nesse grande evento Obrigada Mais uma vez E Até uma próxima Aí tá Um grande abraço Pessoal Tchau Tchau Tchau